Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Lore e hoje na sugestão de face venda, uma dica incrível para você vender todo dia. Todo dia você vai ter dinheiro no bolso, porque vende bastante. Para essa sobremesa, para esse bolo no pote, mini bolo no pote, vamos utilizar esse potinho aqui de 110 ml. Tudo que eu tenho aqui, pessoal, eu já ensinei aqui no canal. Tem uma massa branca que já está esfarelada, massa de bolo. Tenho aqui a geleia de morango caseira e tenho também aqui o recheio super cremoso de leite ninho, recheio de leite em pó. Então, eu vou deixar o link de cada uma dessas receitas aqui na descrição do vídeo, para que esse vídeo aqui não fique muito longo, tá? Então, aqui eu começo colocando aqui no fundo do potinho um pouquinho da massa. Em seguida, eu coloco um pouquinho da geleia de morango. Não preciso desumedecer essa massa, porque essa caldinha aqui do morango já vai deixar a massa bem úmida. Em seguida, eu venho com um pouquinho do recheio, o recheio de leite ninho. Se você quiser colocar num saco de confeitar, pode ser, porque fica até melhor para você montar aqui. Ó, espalhei bem o recheio. Agora, eu vou fazer uma segunda repetição, na mesma ordem. Um pouquinho de massa, um pouquinho de geleia e finalizo com uma camada de recheio cremoso. Então, aqui tá prontinho, ó, pessoal. Eu vou montar o restante e já volto mostrando para vocês e trazendo todas as informações. Então, agora eu vou passar as informações aqui para vocês, pessoal. O preço de custo desse potinho, cada um fica para mim por R$ 2,89. Eu já incluí tudo que eu gastei, inclusive a embalagem. A sugestão de venda, eu sugiro que você venda por R$ 8,00. Mas claro que você vai vender pelo preço que ficar melhor para você. A conservação na geladeira, validade até seis dias, conservado em geladeira. E se você quiser congelar ele assim, prontinho, você pode congelar, tá? Deixa com a tampa direitinho, bem tampado. Você pode congelar por até 30 dias. E quando for descongelar, é só você tirar do congelador, do freezer e deixar descongelando dentro da geladeira. Então é isso. Espero muito ter ajudado. Eu vou ficar provando um aqui para vocês verem o resultado. E se eu te ajudei, eu peço que você me ajude também clicando no botãozinho gostei e deixando para mim aquele super joinha. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Que Deus abençoe tudo aquilo que fizermos para vender e onde colocarmos as nossas mãos seja tudo muito próspero, muito abençoado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!